Música Trabalha do lado esquerdo com Fábio Lima, vai embora Fábio pela canhota, ganhou a posição do... Olha o ABC chegando, a batida para o gol do Alain! Goooooooool! É do ABC, Alain Dias! Jogada rápida pelo lado esquerdo, a bola veio cruzada, a rasteira e ele, o camisa 10 que gosta de marcar gol Olha que jogada do Fábio Lima sensacional, para o Alain Dias com a perna esquerda, sem nem ajeitar do jeito que veio ele batendo Natural que de fato consiga, de forma técnica, sobressair, vem chegando o Fábio Lima ao lado esquerdo Ele marcou o pênalti? Não, não entendemos, acho que sim, hein? Acho que marcou o pênalti Vamos para a cobrança do penal, partiu o Alisson, perna direita para o gol! Gol! Goooooooool! É do ABC, o Alisson! Aos 8 minutos do primeiro tempo, para fazer a BC 2x0, para dar uma acordada na galera no frasqueirão, que está rindo fácil Todos os jogos do nosso campeonato, vem o Alisson, recebeu a jogada, é bom, o Alisson invadiu, está no chão, é pênalti! Vem o Alisson, 2x0, partiu o Alisson, perna direita, para o gol! É do ABC, o Alisson, o mago, ídolo máximo da torcida do ABC, como sempre, com uma firmeza, um ganhão na sua pele Fábio Lima, quem sabe agora, Fábio, bateu o cruzado, para o gol! Gol! É do ABC, Fábio Lima! Estava merecendo, estava jogando demais, deu assistência para o primeiro gol, no segundo ele sofreu pênalti E dessa vez, ele ia cruzar, não quis nem marcar, ele foi cruzar para o Jeffinho e outro! Olha o ABC chegando, outra vez, tem jogador cair da batida para o gol! Não, não, anula, anula o agro! Repetição do lance, como a bola vem cruzada, vamos ver quem sobe, subiu o zagueiro, houve um empurrão E a bola sobrou nos pés do Ícaro, foi o Ícaro que mandou para o gol!